Você é o meu amor! 1, 2, 3, 4! Mesmo que você vai pra mim, ela vai Mesmo que você vai pra mim, ela vai É o primeiro que eu vou pra mim, ela vai É o primeiro que eu vou pra mim, ela vai Mesmo que você vai pra mim Mesmo que você vai pra mim, ela vai Mesmo que você vai pra mim, ela vai E depois de seis meses, o marirou E aí, vencer, não sei lá Mesmo que você vai pra mim, ela vai Mesmo que você vai pra mim, ela vai É o mesmo que você vai pra mim Até se ia desistar, todos os seus cabelos Um dia vai sentar em uma cadeira de balança Pra lembrar o pé de um dia que te deu Pra lembrar de mim e se perguntar Por que alguém vai me avisar? Eu vou estar Te esperando por aqui Já esteja na minha hora do lugar Um tempo a virou e sozinha Por que você irá? Por que alguém vai me avisar? Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Eu vou estar Te esperando por aqui Te esperando por aqui A CIDADE NO BRASIL